Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora a mais uma molécula, na verdade duas moléculas, uma irmã da outra, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Coloque no Google depois para vocês observarem a quantidade polêmica que tem em torno disso tudo e façam as suas análises baseadas na ciência, que é o melhor que a gente faz, senão a gente não estaria vivo aqui. Então a hidroxicloroquina, opa, a cloroquina tem a fórmula molecular dela, se você observar, são 18 carbonos, 26 nitrogênios e quando eu passo para hidroxicloroquina, a única coisa que vai mudar é que surge aqui uma hidroxila, tá? Então a quantidade de carbonos e hidrogênios não vai mudar, vai permanecer a mesma. Vai aparecer aqui, ó, um oxigênio por causa da hidroxila e só isso, o resto é tudo igual, beleza? Então a gente vai ver primeiro, a gente vai ver aqui no caso, ó, amina secundária, amina terciária e na cloroquina a mesma coisa, tá bom? Então a pegadinha que pode aparecer para você é aqui, isso aqui não é amina, isso aqui é imina, certo? Como é que eu faço para diferenciar isso? Você olha a presença da dupla, se tiver uma dupla aqui, aí você não vai ter uma amina, você vai ter uma imina, beleza? Nós temos aqui, ó, a função álcool que só vai aparecer na hidroxicloroquina, a cloroquina não tem hidroxila, tá? E nós temos a função aleto, nós temos um aleto orgânico grudado aqui, tanto na hidroxicloroquina como na cloroquina. Aí nós temos a imina, que nós já conversamos, ok? Então essas são as funções orgânicas presentes na cloroquina e na hidroxicloroquina. Só puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, faz uns 20 dias nós tivemos aí um vestibular da Universidade Estadual do Ceará e uma das questões colocou a azitromicina, perguntando justamente o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Pegou a azitromicina, por que a azitromicina? Porque é uma molécula que também está envolvida nas polêmicas em torno do Covid, né? E perguntou para o candidato sobre a presença ou não de determinada função orgânica. Então é importante que você assista o vídeo até o final para que você aproveite o que nós temos de informações aqui. Isomeria óptica. O que é que nós temos de isomeria óptica? Tá? Nós vamos ver aqui se essas moléculas apresentam carbono quiral, carbono assimétrico, e se elas apresentarem nós temos aí moléculas que têm isomeria óptica. É isso? Então se você observar aqui, ó, o único carbono quiral presente tanto em uma molécula como na outra vai ser esse daqui. Por quê? Se você levar em consideração que o carbono quiral é aquele que apresenta as quatro ligações completamente diferentes, tá? Você não vai marcar esse daqui, por exemplo. Porque olha só, aqui ele está ligado a só três ligações, ó. Tem uma, duas, três. Eu preciso de quatro, certo? Esse daqui, vamos levar em consideração, esse daqui está ligado a um hidrogênio, e aqui em cima outro hidrogênio. Então, eu já não tenho aí um carbono quiral. Só tem um carbono quiral aqui. Quando eu só tenho um carbono quiral, eu sei que dois elevado à quantidade de carbonos quirais diferentes, eles vão me dar a quantidade de isômeros ópticos dessa molécula, tá? Então eu vou ter aqui, ó, dois isômeros ópticos. Eu vou ter um levógero, tá? E vou ter um destrógero, ou um levógero e um destrógero. Esses dois aqui são isômeros, é... moléculas que apresentam, são isômeros ativos, não é? Isômeros ópticos ativos. E eu tenho um terceiro, porque se eu misturo 50% desse com 50% desse aqui, eu vou ter uma mistura racêmica, tá? Então, eu tenho a possibilidade de ter um terceiro isômero, só que inativo. Beleza? Então, se perguntarem isso pra você, ele geralmente vai deixar bem especificado que ele quer a quantidade de isômeros ópticos, isômeros opticamente ativos, são dois. A quantidade total de isômeros, três. O levógero do estrógero e o meso, né? Ó, nós temos um isômero meso, tá? Ok? Se você olhar na cloroquina, vai ser a mesma coisa. Só vai ter um carbono quiral, então também vou ter esse mesmo procedimento aqui. Tá bom? Se a gente perguntar sobre a solubilidade, você vai ter que levar em consideração a presença da hidroxila aqui na hidroxicloroquina. Certo? Então, isso daqui vai tornar a hidroxicloroquina bem mais solúvel em água do que a cloroquina. Por quê? Porque aqui eu vou ter mais um momento, momento não, mais um local onde existe a possibilidade de fazer uma ligação de hidrogênio. A nossa famosa e tão conhecida antigamente ponte de hidrogênio, certo? Porque toda vez que eu tenho hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio, eu consigo fazer ligações de hidrogênio, certo? Onde que eu faço ligações de hidrogênio aqui nessas moléculas? Eu faço aqui, ó. Eu tenho hidrogênio com nitrogênio, certo? E eu faço aqui. A hidroxicloroquina tem dois locais onde eu posso fazer ligações de hidrogênio. Então ela é muito mais solúvel em água do que a cloroquina, que só possui um localzinho. Beleza? Vamos pra frente. Muita gente estava perguntando sobre cadeia aberta, fechada. E o que eu digo pra você é o seguinte. O que se pode perguntar nesse ponto aqui? Pode perguntar, colocar nos itens. Existe a presença de anel armástico? Existe a presença de uma cadeia aromática? Existe. Você tem aqui, ó, o anel armástico aqui, tá? Olha só. Tanto na cloroquina como na hidroxicloroquina, tá? O que se pode perguntar também é se a cadeia apresenta heteroátomo, se ela é heterogênea. Então você vai dizer que sim, porque eu tenho aqui, ó, um heteroátomo aqui, um heteroátomo aqui e um heteroátomo aqui. Na cloroquina, a mesma coisa, tá? Professor, e aqui? Não é um heteroátomo também? Não. Heteroátomo é quando eu tenho um átomo diferente de carbonos entre carbonos. se fosse possível isso daqui, ó, eu colocasse um carbono bem aqui, agora sim, esse cara se tornaria um heteroátomo. Tranquilo? Vamos pra frente. Olha só. Carbonos primários secundários. Aqui, aqui, é uma situação meio cansativa, né? Quando aparece esse tipo de questão, é bom você deixar pra fazer com mais tranquilidade, porque você tem certas situações onde fica muito, como se diz, na cara que é um átomo, por exemplo, um carbono terciário, e na verdade não é. Por exemplo, na hora do cansaço, você vai olhar pra cá, aí conta, opa, visualmente terciário. Não, não é, né? Porque, olha só, eu tenho aqui um carbono, esse carbono aqui, tá ligado em um carbono, que tá ligado em dois carbonos. Se tá ligado só em dois carbonos, ele é um carbono secundário, não um carbono terciário. Diferente desse, bem daqui, ó, ele tá ligado a um carbono, dois carbonos, três carbonos. Aqui sim, é um carbono terciário. Tranquilo? Então, vamos aqui, observar, depois você dá uma pausa no vídeo, e cata, conta, aí, né? pra ver se você concorda, qualquer coisa, coloque nos comentários, se você bateu a minha contagem com tudo, tá bom? Aí você bota nos comentários que a gente responde. Olha só, aqui são todos os carbonos primários que eu tenho na hidroxicloroquina, aqui são todos os carbonos primários que eu tenho na cloroquina. se você contar, dois, quatro, seis, sete, dois, quatro, seis, sete. Sete pra cada um, não mudou nada. Esses aqui são todos os secundários, tá? Aí você deve estar me xingando aí, mas esse aqui não é secundário, esse é terciário, não, preste atenção, esse carbono aqui tá ligado a um carbono, dois carbonos, e acabou, esse aqui é nitrogênio, então ele é secundário, beleza? Na cloroquina também nós temos o secundário, contando tudo dá dez carbonos secundários, tá? Nós temos, em cada um, nós temos apenas um carbono terciário, tranquilo? Vamos pra frente, olha só, a gente tem aqui agora hibridação, tá? Hibridação é bem simples, pessoal, se você tiver um carbono SP, carbono ou qualquer átomo, certo? SP, você vai contar assim, SP, tem que levar em consideração o seguinte, S, eu só tenho uma caixinha, né? P, eu tenho, sabe aquelas caixinhas? Onde você distribui os elétrons? Vê no card aí o nosso vídeo falando sobre distribuição de elétrons seguindo a regra de Hunt que você vai gostar. ó, então eu tenho S, só tenho 1, P, eu tenho 3, então P eu vou até 3, ó, S, P1, P2, P3. Depois começa o D, opa, o D que é 5, né? ó, então D1, D2, D3, D4, D5. Então você começa assim, primeira ligação, SP, pronto, por isso que é SP. Aí se eu começar aqui do terceiro, aqui é uma ligação tripla, tá? Então tanto faz, você começa a contar assim, ó, SP, aqui ó, SP, beleza? aqui você conta com S, acabou o S, agora vamos pro P, ó, P1, P2. E tanto faz, você começa a operar dupla ou pela simples. Aqui ó, S, só tem 1, P1, P2, P3. Por isso que é SP3. E aí vamos pegar um exemplo aqui da molécula. Por exemplo, aqui nessa pontinha, se você olhar, tem um CH3, tá? Um CH3, tá ligado aqui ao outro carbono, aqui tem, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então vai ser o que, ó, S, P1, P2, P3. Pronto, por isso que é SP3. Esse cara bem aqui, ó, é um carbono, que tá ligado aqui ao outro carbono, tem uma dupla, tem um hidrogênio bem aqui, ó. Tá? Então vai ser, ó, S, P1, P2. Por isso que é um SP2. Certo? Dá uma pausa no vídeo aí, procura, que a gente fez só dos carbonos. Agora dá pra a gente colocar uma questão e perguntar pra você também sobre os outros átomos, certo? Aí você vai tomar cuidado só no seguinte, ó. Por exemplo, aqui no nitrogênio, você sabe que ele tem um par que aqui não, que não sofreu a ligação. O hidrogênio da família 5, ou grupo 15, né? Então, ó, tem 2, 3, 4, 5, 5, beleza? Então, ele se estabiliza com 3 ligações, mas fica esse par solto aqui. Esse aqui você vai contar também, ó. Ó, S, P1, P2, P3. Então, esse nitrogênio aqui é SP3. Esse aqui também, ó, S, P1, P2, e o par que tá aqui solto, ó, SP3. Esse nitrogênio aqui, ó, tem o nosso par de elétrons aqui não ligantes, você conta também, ó, S, e aqui a dupla, ó, P1, P2. Então, nós temos, ó, 2 nitrogênios SP3 e 1 nitrogênio SP2. O cloro, ó, o cloro é da família 7A, ou grupo 17. Então, você distribui ao redor dele, ó, 2, 4, 6, 7. Vamos lá. 1 pais, ó lá, 2, 3 pares não ligantes, né? Então, você tem aqui, ó, S, P1, P2, P3. O nosso cloro aqui é SP3. Tranquilo? Entendeu? Gostou? Então, um abraço. Obrigado por você ter assistido. Espero que você volte nos outros vídeos, tá bom? Até mais. Tchau.